Em meio às polêmicas de Simária e Cacá Diniz, Simone Mendes sai do Brasil. Eita que esse babado está cada dia mais complicado. Mas antes de saber de todo esse babado, você está cansado de ser infeliz? Com a vida que tem, sempre triste, cabisbaixo, em sua vida parece que tudo sempre dá errado. Saiba que eu posso te ajudar. Entre no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui abaixo, e volte a ser feliz. Agora vamos à notícia. Afastada dos palcos, Simone aproveitou o período de folga para visitar os Estados Unidos, onde mantém uma série de imóveis. A cantora, que vive uma briga com Simária, e ainda precisou lidar com rumores de que a irmã estaria apaixonada pelo marido dela, disse que foi para o país para resolver pendências. De última hora, vim para onde? Na Disney de novo. Vim fazer o quê? Resolver uns negocinhos. Deu uns negócios. Negocinhos meus. E aí, resolvi de última hora. Voltando três horas ou quatro horas por voo. A cantora ainda lamentou a saudade do marido, Cacá Diniz e dos filhos. No último final de semana, o jornalista Tiago Sodré afirmou que um dos motivos da briga da dupla sertaneja seria o fato de Simária estar apaixonada pelo marido de Simone. Sem citar diretamente o caso, Cacá Diniz quebrou o silêncio sobre o que ele chamou de mentira sobre a família dele. A verdade pode ser provada, mas a mentira jamais. As pessoas estão em busca de reconhecimento a todo custo, mesmo que seja tentando destruir a imagem de alguém para isso. Mas tudo não passa de uma tentativa frustrada. Sabe o que é pior? As consequências disso são incalculáveis e não tem volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas, afirmou o empresário.